Eu sou Mônica Veloso, sou uma trabalhadora metalúrgica da cidade de Osasco, estou aqui hoje na manifestação contra a reforma da Previdência, porque eu sou uma das trabalhadoras, como muitas milhares que tem nesse país, que vão ser prejudicadas pela reforma. Nas paralelas aqui à Avenida Paulista, dá para receber o trânsito completamente condicionado, inclusive os ônibus fazendo o trajeto original. Eu tenho 48 anos de idade, 30 anos trabalhados e de contribuição na carteira profissional. Com a reforma, eu terei que trabalhar mais 19 anos. Com todas as transversais bloqueadas, por usarem a companhia de guiaria de tráfego, a gente vê, mais uma vez, bandeiras, cartazes, faixas, barranes viados, carros de som. Isso significa que a Mônica Veloso não vai poder aposentar com a dignidade e com o respeito que eu pensei que poderia, trabalhando os 30 anos que eu já contribuí. Obrigada, meu Gabriel. O presidente Michel Temer voltou a defender a reforma da Previdência, que está em tramitação no Congresso Nacional. Ele disse que as mudanças não vão tirar para o direito de ninguém e vão impedir o colapso do INSS. E o que nós estamos praticando são medidas populares, então medidas populistas.